e este é um dos principais pontos turísticos desta bela cidade muitos estrangeiros visitam o Paraná visitam o Pós-Iguaçu em função dessa beleza da natureza vamos lá, estamos agora em mais um combate Paraná e o Espírito Santo é o confronto agora o vencedor garante classificação para a fase seguinte Adriano Lucena de Roraima é o de vermelho Giovanni Costa é do Espírito Santo nem vi a abertura de contagem já é feita para o atleta Giovanni Costa do Espírito Santo vai secando o adversário vai secando o adversário o atleta de vermelho é o de Roraima atletas que também não jogam muito não gostam muito da curta distância preferem a média distância não é? para, não empurra diz a Michele Burigo árbitra catarinense para o atleta de Roraima vai girando vai girando vai se movimentando o atleta de azul o capixaba joga mais plantado vai cercando joga mais cercando o adversário o atleta Adriano Lucena entrou muito bem entrou muito bem o direto ameaçou o jab entrou com o direto o atleta capixaba abertura de contagem é feita para o atleta de Roraima um golpe uma conexão perfeita de golpe não foi nada escorregou diz a Michele árbitra do combate no detalhe no detalhe para você o campeonato brasileiro categoria classe juvenil categoria até 5 63 kg de mil termina 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 o primeiro round termina o primeiro round do combate é o campeonato brasileiro de boxe lembrando que no próximo sábado tem o desafio internacional Brasil e Argentina classe elite estamos no intervalo da luta na categoria até 63 kg de mil aí o Ronaldo você observou o Ronaldo no corner do atleta com a sua fila que também é técnica segundo round vai cercando o adversário vai tentar definir o combate o atleta de vermelho ele é de Roraima protetor de cabeça ficou desarrumado com a sua fila 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 vai secando, vai girando vai secando, o atleta Adriano Lucena de Roraima, ele seca, 1-2, na linha de cintura se fecha, não responde se fecha, não responde, o atleta Capixaba vai abertura de contagem novamente é feita agora para o atleta Capixaba Giovani Costa Michele Murigo, árbitra, muito bem, atenta muito atenta lembrando que no domingo tem o desafio internacional Brasil e Estados Unidos aliás, desculpem, Brasil e Argentina vai ser no domingo, 13 lutas entrou com o golpe aplicou o golpe, mas respondeu rapidamente o atleta de vermelho, Adriano Giovani conectou o golpe, mas respondeu rapidamente cerca, busca mais o combate caminha mais para frente o atleta Adriano Lucena gira, se movimenta o atleta Giovani Costa de azul é o atleta do Espírito Santo finalzinho do segundo round termina 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 o segundo round No detalhe, você vai observando que o atleta de vermelho o Adriano Lucena o atleta de Roraima vai vencendo e vai garantindo o passaporte para a semifinal do campeonato brasileiro Segundos fora Segundos fora Segundos fora terceiro e último round do campeonato Atletas que não se arriscam muito vai entrando vai entrando, vai jogando vai tentando ser mais agressivo agora o atleta capixaba o atleta capixaba Giovani Costa do Espírito Santo vai tentando ser mais agressivo mas ele vai jogando da média para a longa distância perdeu os dois rounds só uma vitória com uma diferença enorme ou então ou então um nocaute ou uma desclassificação do adversário o colocará como vencedor e garantirá consequentemente a fase seguinte da competição ele entrou ele entrou baixou a guarda no erro entrou conectou bem o golpe do atleta Boraimense sequência de três na guarda evidentemente o panorama respondeu agora sim respondeu com um golpe apenas não foi a altura o atleta Espírito Santo grande Espírito Santo terra de bons atletas e o Maguixo Falcão esquiva Falcão bons atletas do boxe brasileiro tá aplicando a sequência abertura de contagem é feita atirou forte na linha de cintura ficou na guarda passiva o atleta capixaba e aí a abertura de contagem foi feita mais uma mais uma contagem vai terminar o combate entrou muito bem não bate com a mão aberta diz a Michelle agora para o atleta do Espírito Santo golpe irregular diz ela uma saída perfeita uma saída perfeita do atleta de vermelho Adriano Lucena vai vencendo Ronaldo está aqui no corner o técnico dele feliz da vida não vejo aqui os técnicos do Espírito Santo mas daqui a pouco já vou informar o vencedor deste combate vai enfrentar o goiano Herbert Bandeira Herbert Bandeira Soares ou Herbert Soares como queira vencedor da luta anterior e termina termina o combate termina a luta termina o confronto vamos agora para o anúncio oficial vence o atleta de Roraima foi melhor indiscutibilmente buscou mais o combate conectou os melhores golpes mas o atleta do Espírito Santo também foi guerreiro foi valente fez o possível atletas que não jogam muito na curta distância jogam da média para a longa distância muito mais na média distância mas comemora comemora está feliz da vida agora o atleta de Roraima que está classificado para a fase semifinal do campeonato brasileiro muito bem vamos para o anúncio oficial o aposentador o vizidor com decisão unânime o atleta do corneiro vermelho Adriano Lucena Adriano Lucena vence está classificado para a fase seguinte o Adriano Lucena o Adriano Lucena